Olá galera do YouTube, beleza? Eu sou o Isaac, seu é o Isaac. Hoje, eu e o Thea Isaac Studio, decidimos falar sobre o filme Pokémon Gerashi, Criador de Desejos. Antes de começar o vídeo, ou falar sobre o filme, inscreva-se no canal, comente, compartilhe, dá muitos likes, ativa o sininho. Vamos começar. Pokémon Gerashi Wishmaker é o filme animado de fantasia e aventura de 2003, dirigido por Kuni Iko Yoyama. É o sexto lançamento teatral da franquia Pokémon. Foi acompanhado pela Curta Gota Dance. Pokémon Gerashi, Criador de Desejos Nome japonês Kanjin Mais informações Significado literal Pocket Monster Adversa Generación de Moven T Wisting Star Of Silver Neger Girashi Tradição O Hapton Hapton Juryou Ovan Po Po Keto Bo Sutton Adobasu Revisado Genes Rechon Kanayu No Negai Wosh Girashi Procedido por Yonikin-ko Yonama, roteiro Yudakin-Stonoda, baseado em Pokémon por Satoshi, Tashiri, Monichi, Basuda-Ekin, Sujimori e Nintendo. Procedido por Yukako Batisudako, Takimoto-Mohi, Shouji Yoshikai, Estrelado por Cinematográfica, Takuaya Michizotani, Yasu Shihai, Editado por Toshio Heimi, Música por Shinji Miyazaki, Produtor O.L.M. Insi, Distribuidora por Toyo, Date de lançamento 19 de julho de 2003, no Japão. Tempo de distribuição 81 minutos, país Japão, linguagem japonesa, bilheteria, 4,5 bilhões de dinheiro japoneses. O filme foi lançado no cinema de Japão, 19 de julho de 2003, pela Toyo. A adaptação em inglês foi destruída pela Miramax Filmes e lançada diretamente em vídeo. Em 1º de julho de 2004, os eventos do filme aconteceu durante a 6ª temporada de Pokémon Adversity, sendo o primeiro filme a apresentar personagens da geração avançada. A música nesse filme é a da Small Jinger Shin Uzaki Mono de Asuka Yashi, na versão japonesa. Enquanto a versão em inglesa, make a wish, foi cantada por Sidney Miyazaki. A melodia dessa música também é usada como canção de Linar, que a mãe de May e Max costumavam cantar para eles quando era criança. Este é o primeiro filme em que a música original japonesa também caramente usada na versão em inglesa. É a primeira vez que os nomes dos personagens convidados são os mesmos das versões inglesas e japonesas. A locação principal do filme Forina é baseada em Yung-Yuan localizada na província de Hunan já lá na China. Trama tem que dançar. A trama da curta centra-se na equipe Rocket e a sua mais nova base. Depois de construir uma sua base, os pokémons da equipe Rocket conseguem capturar com sucesso 3 Wismore para proporcionar eternamente Giovanni. Quando ele chegar para forçar Wismore a cooperar, Mewtwo usa um bastão que quando um botão não foi pressionado no final faz um pouquinho controlávelmente. Enquanto isso Pikachu, Chueko, Toshiki, Majiki e Loteiji tropeçam na base e tentam liberar o Isshu Mor. Uma das piadas do curta é como o bastão de dança ativado constantemente ou por acidentes. Isso leva a destruição acidental da caça graças às danças controláveis do pokémon, incluindo um ludicolor selvagem em Londriarte. Hiroshin criado de desejo. A história gira em torno do cometa do milênio que apareceu no céu noturno por sete dias, uma vez a cada mil anos. E também quando o pokémon o mítico Giroshin desperta de seu longo sono para absorver a energia do cometa. Essa energia por sua vez está trazendo vida à área conhecida como Forina, onde repousa. Dessa vez porém um mágico conhecido como Buter e sua namorada Diana, desenterram a pedra que envolve Giroshin e a levam para longe de Forina. Enquanto isso, em comemoração ao aparecimento do cometa do milênio, Ash Ketchum e seus amigos May, Max e Brock chegam a uma grande cratera, onde deveria acontecer um festival do cometa do milênio. Ao não ver nada onde deveria ser a festa, decidem esperar até de manhã e vão dormir. Enquanto eles dormem, chega o festival. Pikachu, o companheiro pokémon deste, percebe o primeiro e acorda todos os outros e eles assistem ao festival sendo um montando. No festival, May compra uma novidade de sete painéis que dizem conceder a sua uma pessoa um desejo e um painel for fechado para cada noite, em que cometa aparece e é invisível no céu. Mais tarde, Ash e Max acidentalmente ser voluntário para um dos truques de magia de Buter está segurando, porque Max ouve uma voz vindo da pedra que Diana está segurando e corre para o palco. Mas Max é apresentado a Giroshin, que ele ouve falando de dentro da rocha. Buter deixa Max pegar a pedra, na qual o Giroshin emerge mais tarde daquela noite. Esperando que a sua habilidade de desejar seja verdadeira, Max deseja muito doces e ele aparece. Mas é revelado que em vez de criar o doce, de Giroshin ou teletransporta ou de uma barraca no festival. The Intertion of Buter, Arison Everlady, é o que eu quero dizer aqui. Um... 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 Eventualmente, Giratini reabsorve a energia usada para criar o Ordon, e usa o don desse de Giratini para destruí-lo para sempre. Antes de partir para mais de mil anos de sono, May, em toda empolgação, se esquece de fechar o último painel de sua novidade, mas simplesmente a ignora. Embora ela nunca revele o que desejava, ela estava confiante de que ainda se tornaria realidade. Antes de deixarem, Forina, Max ouve a sua voz de Giratini uma última vez, lembrando de que sempre serão amigos. Durante os créditos finais, May se cansa de andar até que o homem que lhe vendeu as estrelas do desejo de uma carona no seu caminhão, e em seguida eles olham para as estrelas. O grupo vê constelações que formam Pokémon de Teddy Ursa, Pikachu e todos assistem aos fogos de artifício do festival, antes de continuar sua aventura. Elenco Personagem japonês e inglês Ash Kersho Hika Matsumoto Veronica Taylor Pikachu Ikui Ikui Otaini Poderia Kaoni Kaohi Veronica Taylor Max Fuxi Yamada Amin Birbam Brock Yuji Yuji Ueda Eric Stewart Narrador Ushu Ishizuka Mike Pollock Jess Magumi Yashimbaha Rachel Liz James Shinichiro Miki Eric Stewart Mewtwo Inuko Inuyama Mad Brastain Yobu Fred Yuji Ueda Casey Rogers Wardormo Kiyoshi Imadehan Kenji Wajina Jovem Yenny Yenny Garson Diana Hyo O Maksini Makin Makin Makinze Hatsuki Hatsuki Yoshin Han Jovem Mega Holigisten Vagão Vagão Papaya Suzuki Eric Studdart Hirashi Tomiko Suzuki Suzuki Ahm Keri Williams Abisol Megumi Ieashimbaha Eric Studdart Frigon Shinichi Shinichiro Miki Recepção O filme foi um sucesso de bilheteria Ele arrecadou 400 milhões na bilheteria japonesa e entrou no seu segundo filme doméstico de maior bilheteria do ano no Japão Excepção Crítica Ao contrário dos filmes anteriores da série Pokémon, Hirashi Wishmaker recebeu crítica bastante positiva O filme e música central deu uma crítica positiva dizendo que É uma história divertida tem um adorável Pokémon mítico no centro dessa ação, é um enredo direto, liberal, mídia doméstica O original japonês DVD é VHS Ele foi relançado em 19 de dezembro de 2003 Em inglês, dobrado e relançado diretamente para VHS e DVD Em boa vista, homem eternamente No 1º de junho de 2004 Ele foi o segundo Pokémon Místico Retorno Recentemente Recentemente direcionado para DVD e VHS nos Estados Unidos O filme foi relançado em DVD em UK em 23 de outubro de 2016 Para celebração de Pokémon 10º aniversário para Britânia em UHD O filme foi lançado para Paramount e Homer Eternamente O filme foi lançado para Paramount e Homer Eternamente O filme teve um lançamento para Bull Ray DVD nos Estados Unidos pela Acheo Breeder Homer Eternamente Em 3 de abril de 2012 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 Em 3 de abril de 2012